Menino, mas é com vocês? Então, gente, hoje é sábado, né? Já postei dois vídeos pra vocês, né? Então... Né? Hoje, esse aqui é o segundo, né, gente? Que eu vou dar a notícia pra vocês, tá? É... Todo mundo tá falando, todas as meninas, todo mundo tá falando Tauana, você parou pra gravar vídeo? Tauana, quando você vai postar vídeo? Tauana, não sei o que lá Tá parado de gravar vídeo, Tauana? Tauana, quando você vai postar? Tauana, não sei o que, quando vai ter vídeo? Tauana, não sei o que lá Todo mundo tá perguntando pra mim Então, hoje eu vou perguntar pra... Hoje eu vou falar pra vocês quando que vai ter vídeo, tá? Pra vocês, tá bem? É... Por que que eu não tava postando vídeo? Por causa que tinha internet, mas eu não tava conseguindo conectar no meu note a internet E também, a câmera tava descarregada Agora eu tô carregando ela, pra segunda-feira, tá ok? Então, vamos lá Todo mundo pediu pra mim se eu ia parar de gravar Se eu ia... Se eu não ia postar mais vídeo Não, gente Eu vou postar vídeo sim, tá? Eu não vou parar nunca de gravar, tá ok? Então, vamos lá Eu vou falar pra vocês quando que vai ter vídeo pra vocês Beleza? E também, se você quiser que eu faça qualquer vídeo, gente Comenta aqui embaixo, beleza? Pode comentar, pode começar Pode comentar hoje já Que vídeo vocês querem que eu faça Ok? Então, eu vou falar quando que vai ter vídeo pra vocês, tá? Por causa de como que eu estudo Tem que fazer prova, tem que fazer trabalho, um monte de coisa Então, eu vou falar quando que vai ter vídeo, tá gente? Não vai ser todo dia não, tá? Vai ser quase todo dia Mas não vai ser todo dia não, tá bom? Então, vamos lá Segunda-feira vai ter vídeo pra vocês, tá? Eu não vou falar a hora Se vai ser de manhã ou à tarde, meio-dia, à noite Não vou falar, tá bom? Porque como eu faço serviço de casa Eu tenho trabalho pra fazer Eu tenho prova pra você Eu tenho uma coisa pra fazer Talvez eu possa postar de manhã cedo Talvez à tarde, talvez meio-dia, talvez à noite Tá? Eu posto pra vocês, tá bom? Eu não vou falar a hora pra vocês Beleza? Ok? Então, vamos lá Segunda-feira vai ter vídeo pra vocês, tá? Não sei se vai ter um vídeo só Dois vídeos, três vídeos, tá? Não sei, tá? Então, segunda-feira vai ter vídeo Um, ou dois, ou três, tá? Quarta-feira vai ter vídeo pra vocês, tá? Qualquer horário, tá? Também, tá? Não sei se vou postar um vídeo Ou dois vídeos, três vídeos, tá? E sexta-feira também vai ter vídeo pra vocês Em qualquer horário Eu não sei Esses dias aí, gente Eu não sei Se eu vou postar vídeo de manhã cedo Ou meio-dia Ou à tarde Ou à noite, tá bom? Então, eu não vou falar a hora pra vocês, tá bom? Então, vai ter vídeo Segunda-feira Quarta-feira E sexta-feira Ai, tá bom Por que você não faz vídeo todo dia? Porque eu estudo Terça-feira e quinta-feira Tá bom, gente? Então, por isso que eu pulei esses dias, tá? E vou fazer esses dias gravar vídeo Porque eu tenho tempo esses dias, tá? E os outros dias eu não tenho o tempo para gravar, tá? Porque como eu tenho que estudar Eu tenho que fazer o trabalho Eu tenho que fazer as coisas, tudo, tá bom? Beleza, gente? Então, vamos lá Marca na cabecinha de vocês Ou marca lá no papel, lá já, tá? Ou marca no caderno Ou pega um papelzinho e marca e cola no lugar, tá? Pra vocês lembrar, tá bom? Ó, terça... Segunda-feira Tô falando terça-feira, desculpa Segunda-feira vídeo, qual que é o horário? Quarta-feira vídeo, qual que é o horário? E sexta-feira vídeo em qualquer horário? Beleza? Eu não vou falar que eu vou postar vídeo de manhã Ou à tarde, ou à noite Não sei, porque, né? Eu não sei ainda, tá bom? Mas, até eu me ajeitar Até eu me organizar, gente Pra, né? Falar pra vocês o horário Tudo tal pra vocês, tá bom? Então, segunda, quarta e sexta-feira Vídeo pra vocês Talvez um vídeo só Talvez dois vídeos pra vocês Talvez três ou quatro, cinco vídeos pra vocês, tá bom? Talvez um só Ou talvez eu passo dois Ou três ou quatro, cinco, seis, sete Tá bom? Então, eu não sei, assim, quantia que eu vou passar pra vocês, tá? Talvez eu posto um Ou talvez eu posto dois Talvez, né? É assim, tá bom, gente? Então, marca lá no seu caderno Ou alguma coisa É... Vai ser segunda-feira Quarta-feira E sexta-feira Beleza? Sobre o horário Qualquer horário Desses dias aí De manhã, tarde, meio-dia, noite Não sei, tá? Qualquer horário Eu vou postar, tá bom? Porque eu não sei ainda É... Por causa que eu até Eu me organizar aqui, né, gente? Eu até eu me organizar aqui, tá? Então, por isso que eu falei Já pra vocês, tá? Porque um monte de gente tá perguntando Tal ano Se é pra gravar vídeo Tal ano Quando você postar vídeo Tal ano Não sei o que lá Então, todo mundo tá pedindo pra mim, tá, gente? Por isso que eu vim trazer Hoje Pra vocês Falando quando que eu vou postar vídeo Pra vocês, tá? Que eu assisto segunda-feira Guarda-feira E sexta-feira Beleza? Até eu vou marcar no caderno E não esqueci, tá, ok? Nesses dias aí Eu posso postar de manhã Ou à tarde Ou à noite Meio-dia Eu posso postar qualquer dia disso aí, tá? É... Até eu me organizar, gente Aí eu falo a hora pra você Pra vocês Até eu me organizar, tá? Aí eu falo Ai, eu vou postar de manhã em dia Ou ai, eu vou postar de tarde Ou ai, eu vou postar de manhã cedo Pra vocês, tá? Até eu me organizar, ok? Porque aqui é em outro lugar Então até eu me organizar Vai ser meio complicado, tá bom? Mas até agora Eu passei pra vocês Que segunda, quarta e sexta-feira Eu vou ter vídeo pra vocês Beleza? E... E vai saber que uns tempos aí Eu me consigo me organizar E posto vídeo todo dia Todo dia pra você, tá? É... Por isso que eu tô falando pra vocês Que quarta e quinta e sexta Vai ter vídeo Por causa que eu não tô me organizada ainda Tá, gente? Eu tô... Vou começar agora Segunda-feira Eu vou começar a gravar Vou me organizar, tá bem? Então até eu ajeitar tudo Assim Aí até talvez Até lá Eu consiga até gravar vídeo Todos os dias pra vocês Beleza? E também a hora Eu falo pra vocês Depois de um tempo aí Tá bom? Até eu me ajeitar E organizar Ok? Então foi isso, tá, gente? Segunda e quarta e sexta Tá? Vai ter vídeo pra vocês Em qualquer horário Do dia, tá? Qualquer horário do dia, tá bom? Até eu me organizar Pelo menos, tá, gente? Pra falar pra vocês Que tem vídeo, tá? Não vou desistir do canal, tá? Vou até o fim do canal, tá? É... Eu amo fazer isso Tá bom? Então Não vou desistir do canal, tá, gente? Tô aqui com vocês Juntinha, tá bom? É... Então quarta e... Segunda Quarta Eu tô falando Eu tô com a cabeça Tudo girando, gente Segunda Quarta E sexta Qual que é o dia Qual que é a hora da tarde Dia não Qual que é a hora da tarde Ou de manhã cedo Ou de tarde Meio dia Então qual que é o horário do dia aí Eu vou postar o vídeo Pra vocês, ok? Segunda Quarta E sexta Ok? Eu vou até decorar a cabeça Pra postar Pra me decorar Pra mim não esquecer Tá ok, gente? Então foi isso Até agora Vai ser Segunda Que você tenha gostado aí Espero que você tenha ficado feliz Tá Espero que você tenha ficado feliz, tá? Então eu tô aí Segunda, quarta e sexta Postando vídeo pra vocês Um, dois, três, quatro, cinco vídeos Por aí, tá? Talvez eu posto pra vocês Beleza? Então Beijos Tchau, tchau Até segunda-feira Tchau 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 Tchau